Música Festas, teatros, cinemas, baladas, barzinhos, são algumas das opções que São Paulo oferece. Locais como Vila Olímpia, Vila Madalena, Rua Augusta e outros, tem uma vida noturna bem agitada. A noite de São Paulo e tudo que essa metrópole tem para quem busca entretenimento, é o tema do nosso programa de hoje, mais um da série São Paulo. Está no ar, antenados. O antenado está no ar e para falar sobre a noite paulistana, eu conto com a presença do DJ e produtor Gabi Merino, que toca algumas das principais casas noturnas de São Paulo e também dos alunos da São Judas, Samira Feitosa, Reinaldo Vieira, Jonathan Meneghetti e Eric William. Bom, quando vocês saem na noite de São Paulo, que tipo de divertimento vocês procuram? Eu já frequento bares, assim, que tem um espaço geralmente para dançar, tal, alguns barzinhos mesmo com música ao vivo, dependendo do dia a gente escolhe. Você, o que acha? Frequento normalmente cinema e os barzinhos aqui, normalmente pela Zona Leste, pelo Tatuapé e com música ao vivo. Legal. Gabriel, o que o jovem espera de uma noite em São Paulo? Olha, o jovem hoje, ao pagar o preço de uma balada, ele espera, assim, conhecer novas pessoas, se divertir com os amigos. Assim, a gente, poxa vida, a gente fica numa semana tão estressante, então a gente quer ouvir uma boa música, a gente quer paquerar primeiramente e é isso. E vocês acham que São Paulo oferece entretenimento para quem gosta de rock, de sertanejo, de outros tipos de música? Sim. Eu, assim, eu tenho um estilo bem eclético, às vezes, dependendo do dia, eu vou para uma balada eletrônica ou curtir um show de rock, e, assim, dependendo do dia, independentemente de qual horário seja, você consegue até encontrar, assim, acho que é bem diverso. Vocês, o que acham? A variedade em São Paulo é muito grande. Pode ser que em um determinado local não esteja a sensibilidade de todas as pessoas em diversos aspectos, mas, se a pessoa procurar, ela acha tudo. Você concorda com isso, Samira? Sim, encontra em qualquer lugar. Não é difícil encontrar um lugar que não tem a música do seu gosto. Gabriel, você concorda que São Paulo atende todos os gostos? Com certeza, com certeza. Todos os gostos, todos os tipos, todos os estilos. São Paulo é a terceira maior cidade do mundo, né? E, Gabriel, a profissão de DJ, ela é reconhecida, ela é regulamentada? Bom, a profissão de DJ, legalmente falando, ela não é reconhecida ainda, né? Porque não existe carteira de trabalho, sindicatos, então, assim, existe um projeto que está em andamento para ser regularizado a profissão de DJ profissional em caixa de som, né? Cabine de som. Jonathan, você acha que São Paulo tem mais entretenimento para quem gosta do quê? Olha, eu acho que, pelo que eu percebo, eu vou falar por uma faixa etária, eu acho que o público jovem tem mais acesso. Acho que, à noite, se tratando de noite, acho que o público jovem, ele tem muito mais opções que um público, talvez, um pouco mais velho. E, Gabriel, o que toca mais em São Paulo? Bom, hoje, São Paulo, ele tem um estilo muito grande de música, várias vertentes. Então, assim, um estilo que está crescendo cada vez hoje em São Paulo é o sertanejo, né? Só que ainda existe uma grande parte, assim, que você pode achar lugares que tocam bastante eletrônico, house. O pessoal ali da Augusta gosta de um estilo mais alternativo, rock. Então, assim, é difícil você descrever mesmo hoje o que mais cresce em São Paulo. Só que a tendência é o sertanejo. Só que existem muitas baladas em São Paulo, é difícil. Bem legal. E como vocês acham que é a rotina de quem trabalha na noite, ou como barman, ou como DJ? Bom, olhando de quem está na pista, quem está lá se divertindo, pensa, pô, parece que o DJ está só se divertindo, está fazendo o que mais gosta. Então, parece um trabalho bem tranquilo de fazer. Vocês concordam, Samira? Sim, parece que é divertido ficar ali em cima. Parece que ele não está fazendo esforço nenhum, só está pulando, agitando o pessoal. Você concorda, Jonathan? É, parece que não requer tanto trabalho, assim, eu acredito que parece que é uma simples seleção. Não sei como é o trabalho, mas a impressão que passa, eu acho que é essa. Bom, Gabi, eles disseram que trabalhar como DJ parece diversão. É assim mesmo a rotina de quem trabalha à noite? Totalmente ao contrário. Para hoje você tocar numa balada, você ter um público pagante hoje, que está pagando um preço relativamente alto, você ter uma responsabilidade em cima disso. Não é só você chegar lá e apertar o play. Você precisa ver o público que você está tocando, as músicas que estão no momento, o que vai fazer a galera agitar. Então, assim, é uma coisa que remessa mesmo uma responsabilidade muito grande. Entendi. E quanto aos preços, o que vocês acham aceitável na hora de gastar numa noite? Até quanto? É, você está contando com a entrada e com a produção? Entrada, a bebida, o que vocês forem consumir lá dentro? Ah, não sei. Acho que até uns... Bom, o gasto varia muito de pessoa, mas totalizando, acho que até 120, 150 reais é algo aceitável. É aceitável. Vocês concordam, Jonathan? Eu acho que o determinado local onde é o show, varia bastante os preços. Então, Jonathan? É, meio que isso que ele disse. Dependendo do que você procura naquela noite, você estipula um preço. Então, dependendo se você quer ir a um teatro, você pode encontrar até gratuito. Gabriel, você concorda que os preços em São Paulo, eles são adequados? Eu concordo, eu concordo, porque hoje as coisas estão muito caras, né? Alguém precisa ganhar o seu ganha-pão. Eu acho assim, você pagar um valor para uma balada, então você quer a estrutura, a melhor estrutura possível. Você quer o melhor som, você quer o melhor DJ, você quer a melhor atração, você quer uma equipe de segurança. Então, assim, você pagando hoje um valor alto para um determinado local é o correto. Agora é uma enganação você pagar um valor alto para um lugar que não requer nenhum terço daquilo que o pessoal está esperando. Então, assim, eu acho que hoje é o custo mesmo do jovem paulista, é um preço relativamente alto. Tá certo. E as variedades de diversão em São Paulo são inúmeras. Agora, nós vamos acompanhar uma matéria que a equipe do Antenados fez sobre o que as pessoas procuram numa madrugada na cidade. A madrugada em São Paulo tem entretenimento para todos os gostos e bolsos. A preferência é por música eletrônica e o sertanejo universitário. Para quem gosta de um estilo alternativo, o centro da cidade tem diversas casas noturnas, onde toca rock ou algo mais underground. A equipe do Antenados conversou com alguns alunos da Universidade São Judas Tadeu para saber que tipo de baladas, festas, eles costumam frequentar em São Paulo. Vamos conferir? Eu gosto mais de balada eletrônica, também toca o sertanejo, tem várias pistas, que nem a Coal Club e a Caríbia. Eu gosto mais de frequentar esses lugares, mesmo Zona Sul, Itamibi, Vila Olímpia. É por aí que eu saio à noite de São Paulo. Curto mais a balada sertaneja, eletrônica, um pagode. Eu gosto de balada funk, adoro funk, adoro eletrônico, adoro sertanejo, pagode. Eletrônico eu não gosto muito, mas eu vou também, eu gosto de tudo. Eu gosto bastante da Zona Oeste, tem bastante baladas de vários gêneros. A Augusta também tem eletrônica, tem rock, eu prefiro a Zona Oeste. Bom, nós vimos na matéria aí que em cada região de São Paulo existe um tipo de gosto, pessoal que frequenta. Quais são as regiões que vocês preferem frequentar? Eu frequento bastante a região do centro mesmo, a parte da Augusta, a parte de Paulista. Eu frequento, em questão de bares, eu gosto muito dos bares que o Tatuapé oferece. Alguns ali na região central também, para perto da Paulista. E de baladas eu fico com algumas ali no mesmo ponto que o Jonathan falou, próximo ali à Rua Augusta. Ou às vezes até um sertanejo, um Vila Countra aí na Barra Funda. Você falou aí do sertanejo, que está crescendo bastante, o Tatuapé tem bastante sertanejo, bastante funk. Gabriel, quais são as regiões de São Paulo que oferecem esse sertanejo? Ou onde mais toca eletrônico, onde tem mais alternativo? Bom, hoje, para você falar que São Paulo toca só aquele determinado estilo, é difícil. Como eu te falei, todos os lugares têm tudo aquilo que você procura. Todo estilo está tudo meio que globalizado. Então, assim, só que em determinadas regiões tem um estilo mais forte. Por causa que já é uma coisa meio histórica. Então, se você pegar, eu bato na tecla, se você pegar Augusta, você vai pegar um estilo mais alternativo. Agora, se você for lá para o Tatuapé, você vai pegar o estilo funk, você vai pegar o pagode. Então, assim, é uma coisa que já é meio que certa, né? Você acha que no Tatuapé, quem gosta do funk e frequenta o Tatuapé, é o pessoal mais da região do extremo leste, que vem para... Isso, é uma coisa cultural, né? De cada região, não tem como. É uma coisa que é cultural mesmo de cada região. Hoje, se você fala, poxa, eu quero pegar uma balada bacana. Qual vai ser o primeiro lugar que vai vir na sua cabeça? É, cada um tem... Então, é assim, o pessoal já sabe mais ou menos aonde toca cada estilo. Só que é difícil você falar que naquele lugar só toca só aquele estilo. Então, as tribos, elas costumam se regionalizar no lugar que mais agrada. Isso, isso mesmo. E, Gabriel, quais são as novas tendências em festa em São Paulo? Bom, São Paulo, ele, como o Brasil, ele gosta de copiar aquilo que está lá fora. Então, grandes festivais, o Tomorrowland, então eles trazem os efeitos, atrações lá de fora. Então, hoje, a pessoa, ela procura ir numa balada e quando vai naquela balada, ela quer ouvir o nome da pessoa estrangeira tocando. Então, o DJ brasileiro hoje, ele é mais ou menos uma abertura para o DJ gringo que está vindo. E isso é uma coisa meio triste, né? Podia ser um quadro... Não valoriza o profissional brasileiro. Não valoriza, não valoriza. E olha que existem muitos produtores de DJs brasileiros que eu reconheço, que são, assim, extremamente profissionais, que tocam muito, né? Em questão do tema das festas, por exemplo, agora a gente tem muitas festas glow. Como é que funciona isso? Então, o que você tocou nesse assunto é legal. Temas é meio que um chamativo para aquele pessoal que está acostumado a ir na balada e não ficar naquele ir na balada, chegar, apagar, curtir e ir embora. Então, assim, esses temas variam, assim, esse glow, né? Que, às vezes, geralmente é uma festa do branco com aquelas tintas que sobressaem nas luzes. Então, é meio que um chamativo isso. Então, é uma coisa bem bacana. É uma tendência. É uma tendência que veio de fora. A principal tendência hoje é a glow, então. Tem outras? Pode ser, pode ser. Não, é difícil você falar, poxa vida, a glow é a maior tendência? Não, não é. Existem vários tipos, não só a glow, entendeu? Festa fantasia, festa do branco, festa do preto. Então, é assim, é uma coisa que é... Que a temática hoje não é só a glow, são vários, entendeu? É meio que uma tendência para chamar mais um público. Tá certo. E o que todo mundo espera em uma noite de divertimento em São Paulo é o tema de hoje. A gente continua falando mais sobre isso depois do intervalo. Não sai daí. O site Guia da Semana traz diversas dicas de entretenimento na cidade. Lá, tem toda a agenda de shows, teatro e baladas da Noite Paulistana. E uma pesquisa dos melhores barzinhos e restaurantes onde você pode encontrar o melhor petisco ou pastel da cidade. E uma pesquisa dos melhores barzinhos e restaurantes onde você pode encontrar o melhor petisco ou pastel da cidade. Todo ano, a Secretaria da Cultura do município de São Paulo organiza a Virada Cultural. São 24 horas de eventos, com shows, espetáculos teatrais e exposições. A Virada já apresentou shows do Titãs, Mutantes e da Orquestra Imperial. A maior parte das atrações é gratuita ou de custo baixo e possibilita o acesso a espaços consagrados, como o Teatro Municipal. O Antenazos está de volta com a série São Paulo. Hoje, a gente fala sobre a noite na capital paulistana. Bom, as casas noturnas, elas abrem, às vezes elas estouram, às vezes não. O que vocês acham que leva a casa noturna a fechar as portas já na parte da decadência dela? Talvez ele não consiga, até a parte mesmo do DJ, talvez não consiga, não esteja atingindo um público naquela região. Talvez seja até região ou problemas mesmo com o estabelecimento em relação a Alvará, esses tipos de problemas. Você concorda aí, Naldo? Eu concordo na parte final que ele falou, a respeito de Alvará. E, bom, quando a balada já não consegue atingir o mesmo público e provavelmente não consegue oferecer a segurança aos que frequentam. Bom, Jonathan, você falou da segurança nas casas noturnas. Gabriel, depois desse incidente que a gente presenciou em Santa Maria, com o incêndio e todas essas mortes, a segurança das casas noturnas, elas ficaram mais rigorosas? Com certeza. O brasileiro esperou acontecer essa tragédia para começar a tomar suas devidas providências. Hoje, uma casa noturna, ela procura as suas saídas de incêndio serem mais elaboradas, extintores, próximo ao público. Então, assim, mas toda aquela estrutura foi planejada novamente, inclusive até casas de grandes nomes não tinham Alvará de funcionamento. Por causa desses motivos que não tinham saída de incêndios corretamente, posicionadas, não tinham uma estrutura de extintores. Então, assim, depois dessa tragédia, tudo mudou. O pessoal começou a ter mais responsabilidade sobre isso. E vocês perceberam essa mudança na segurança dos lugares que vocês frequentam? Teatro, barzinho, balada, depois desse incidente? Eu acredito que melhorou bastante a fiscalização. E uma coisa que eu queria colocar também, não só a parte estrutural, uma parte física, uma pessoa qualificada nessas baladas, como um bombeiro civil. Ajudaria bastante nessas casas, em caso de algum acidente. Mas você vê isso acontecer ou é algo que você acha que poderia acontecer? Eu vi em alguns determinados locais, apenas. O que você acha, Ronaldo? Ah, eu acho que deu uma mudada em alguns poucos bares, assim, que eu fui, baladas. Acho que reforçaram o quadro de extintores. Agora é esperar que isso leve adiante. O que não pode é o pessoal ficar, assim, só de olho naquelas primeiras semanas que aconteceu a tragédia. E depois ir relaxando novamente. É verdade. Jonathan, você viu isso? Eu vi, assim, principalmente, recentemente fui com um amigo para uma casa e houve, no caso, um furto lá dentro do iPhone dele. E, assim, eu nunca tinha vivido aquilo, mas quando nós saímos da balada, no caso, tem uma segunda revista, a revista de saída. Eu achei super diferente porque nunca tinha acontecido isso e foi pós incêndio. E, assim, conseguiram encontrar o iPhone. Legal. Gabriel, o que você recomenda para quem quer curtir a noite em São Paulo, mas não gosta de festa, não gosta de balada? Bom, hoje em São Paulo oferece uma estrutura de bar-balada, né? Vamos dizer assim. Então, é um bar que tem um determinado show ao vivo, tem, às vezes, um house, toca algum DJ. Então, assim, uma tendência legal para o pessoal que não gosta de balada, não gosta daquele som muito alto, daquele show de luzes. É legal um bar-balada curtir hoje, que é um diferencial. É uma coisa mais light, só que, ao mesmo tempo, você pode curtir também. Ah, e teatro, cinema também? Teatro. Você acha que a cidade comporta isso? Com certeza. Teatro, cinema, grandes shoppings. Então, assim, São Paulo oferece qualquer estrutura para a pessoa que quer se divertir. Vocês concordam que quem quer aproveitar São Paulo sem ser embalada tem essas opções? Com certeza, tem diversas opções. Você concorda, Ronaldo? Plenamente. Você, Samira? Sim, concordo. Eu sou uma das pessoas que não gostam muito da muvuca, aquele muito calor, assim, que dependendo do lugar é muito abafado. Você não consegue nem respirar direito ou tem gente que começa a passar mal, dependendo do lugar. Esse lugar é mais legal para acordar as pessoas, que é muito... que não gostam de muita muvuca mesmo. E para quem gosta de São Paulo, quer curtir teatro, cinema, o que vocês acham que eles mais procuram? A tendência legal para curtir é aqueles stand-ups. É, que geralmente, às vezes, eu frequento também e, nossa senhora, risada atrás da outra. É muito bom. Vocês também concordam? É, eu também, eu acho que os stand-ups que ele falou, é até uma tendência que ela não é... Ela é nova, no caso, e vem agradado, assim, o público. Tem uma casa de show na Augusta, que é o Comedians, que eu já fui, e é muito bom. Então, eu acho que essa tendência que veio para cá também está agradando as noites de São Paulo. E na esticadinha desses teatros, cinemas, o que vocês recomendam? Algum lugar para comer? O que você acha que São Paulo tem de diferente também para fornecer a quem procura esse tipo de entretenimento? Bom, eu adoro comida japonesa, temaki. Então, o que tem de temakeria em São Paulo são... Mas elas chegam a funcionar de madrugada? Chegam, tem umas que são 24 horas, que é, assim, muito bom, muito bom mesmo. Comida japonesa tem uma tendência. Comida japonesa é uma tendência muito forte para São Paulo. E o que vocês acham? Eu adoro fast food. Fast food? Fast food é uma coisa muito agradável. E você encontra isso de madrugada, nos horários que não são muito convencionais? Sim, tem bastante fast food por aí, que é 24 horas atualmente. E você, Samira, Jonathan, Ronaldo? Bom, dependendo do lugar que eu estiver, tipo, se eu estiver no cinema e acabar de sair, se tiver algum barzinho bem agradável, estico o restante da noite lá, ou se não, uma passada rápida no fast food. O que você prefere, Jonathan? Então, você falou dessas esticadinhas. Pós-balada, geralmente, tem outras baladas que se chamam afters, que são seguidas. E o que acontece? Então, tem essas esticadinhas que é uma balada de dia, então é a continuação da noite, no caso de São Paulo. E mesmo por já ser de manhã, muita gente frequenta? Muita gente, pós-balada principalmente. Acabou uma, eles vão para a outra e continuam a tarde toda. Bom, São Paulo é considerada uma cidade violenta. A madrugada, por si só, ela já costuma ser mais perigosa. O que vocês acham da segurança na noite de São Paulo? É uma coisa que você sai de casa hoje e, infelizmente, você tem medo. Você tem medo de ser assaltado, você tem medo de perder um telefone, você tem medo de roubarem o seu carro. Então, assim, São Paulo hoje, em questão de segurança, é uma segurança frágil. Então, é sempre bom ficar ligado, ficar atento aonde vai parar o carro, aonde vai, com quem vai, as pessoas que estão ao redor. Então, é uma coisa que eu sempre me preocupo. E vocês concordam? Vocês veem policiamento na madrugada de São Paulo? Dependendo de algum lugar, é meio difícil. Hoje em dia, a gente não pode nem ficar um pouco para fora, assim, do portão de casa e não sabe se você vai conseguir estar voltando ou não para dentro de casa, que já aconteceu bastante, mostrou muito na televisão, entre alguém só foi falar com alguns amigos, conversar e não voltou para casa mais. Então, está bastante difícil. Mostra bastante policial, bastante gente se informando para a polícia, mas não tem muita polícia de confiança encontrando por aí. É complicado. Jonathan, você que frequenta bastante o centro da cidade, como é que funciona lá? Eu acho que o policiamento é próprio, eu acho que é o que acontece. Nós temos ciência do lugar que a gente está, a gente sempre tem uma precaução por si só. Então, assim, é essa a questão. Acho que o que ajuda, no caso nós que frequentamos as noites paulistanas, é sempre estar com os amigos, porque isso inibe, geralmente, a ação desses miliantes. Mas você vê segurança ali? Eu acho muito falho. Quando eu vejo é muito pouco e quando já aconteceu algo. Então, é uma coisa que é proveniente chegar àquela, no caso, àquela ação de policiais ou militares, no caso. E, Gabi, voltando a falar do DJ, como é que você começou na profissão? Como é que eu comecei na profissão? Bom, foi o seguinte, eu comecei há mais ou menos, já estou nessa estrada aí há mais ou menos uns 4 anos, né? Então, eu comecei tocando em pequenas festas, em churrasco de escola, de colégio. Assim, umas coisas nada muito profissional. Só que, para você entrar nesse mundo DJ, você precisa gostar de música eletrônica, primeiramente. Mas você precisa saber o que é um jazz, o que é um blues, quem foi DJ Mark. Então, assim, é umas coisas que você não é chegar e cair de cabeça, entendeu? Só que eu tive toda uma estrutura, entendeu? Eu procurei um curso, primeiramente. Eu fui, fiz esse curso, comprei meus próprios equipamentos e comecei a treinar em casa. E nisso, alguns amigos começaram a chamar para umas festas maiores e tal, e tal, e tal. E o negócio foi crescendo. E hoje, além de DJ, né? Eu estou terminando agora um curso de produção e eu quero fazer agora, criar minhas próprias músicas. Sempre nessa vertente da música eletrônica do house. Bem legal. Você chega a usar algum tipo de artifício para transformar a sua discotecagem em um show? Bom, assim, o legal de ser DJ não é você chegar lá, colocar o fone e dar play, né? E fazer lá as mixagens e tal. É legal, assim, eu procuro fazer alguma coisa diferente, né? Eu e algumas apresentações, eu tenho luvas de LED, né? Que geralmente, nas músicas, elas vão trocando de cores. E canhão de fumaça, também que eu uso, que é uma tendência legal, né? E, assim, o legal de ser DJ, você tem que ser... Para você ser um DJ bacana, você precisa ser um DJ diferente. Você não precisa ser aquele cara que entrou, colocou o fone e tocou. Você precisa fazer uma apresentação bacana, entendeu? Então, acho que isso hoje, eu comecei a ter uma preferência maior por causa disso. Por causa da interação com o público. Que é a primeira coisa que o DJ precisa ter. E qual que é o futuro da profissão de DJ no Brasil? Foi bem legal você ter tocado nesse assunto. Eu vejo o quadro hoje triste. Porque, assim, todo mundo hoje fala que é DJ. É ex-BBB se formando que é DJ. Sim. Ex-apresentador de TV que está virando DJ. Eu não sei o que modelo que está virando DJ. Então, é uma coisa que está generalizando. Gente, não é assim que funciona a coisa. A pessoa, para estar nesse mundo, é o que eu te falo. Procura saber o que é um blues. Procura saber o que é um jazz. Procura saber o que é uma estrutura de música. Procura saber quem foi DJ Mark. Então, procura ter referências para ser DJ. Para não tocar qualquer coisinha e falar que tem uma fanpage no Facebook. Não, espera aí. Não é assim que funciona. Então, por isso que está sendo banalizado isso no Brasil. Por isso que as pessoas têm tendência de trazer o DJ gringo de fora, né? Entendi. Então, vocês concordam, resumindo tudo, que São Paulo tem entretenimento na noite para quem quiser. Para qualquer tipo de gosto. Sim. Bom, o nosso programa vai ficando por aqui. Gabriel, tem algum tipo de contato que você queira deixar para quem quiser te contratar? Bom, atualmente eu sou agenciado por um grupo de promoters da noite, né? Let's Party Evernight, que é dirigido pelo Cauê Tibiriçá. O pessoal que curte o meu som, que curte meus podcasts, pode me encontrar no Facebook, no Gabi Merino e através também do Instagram. Bem legal. Hoje o Antenados falou sobre a noite de São Paulo. Eu agradeço a presença do DJ e produtor Gabi Merino. Obrigado. E também dos alunos da Universidade São Judas. Se você aí de casa quer dar alguma opinião ou tirar alguma dúvida, curta a nossa página no Facebook e assista aos vídeos no site da TV São Judas. O Antenados fica por aqui e a gente se encontra no próximo programa. Até lá! O Antenados fica por aqui e a gente se encontra no Facebook e assista aos vídeos no Facebook e assista aos vídeos no Facebook. O Antenados fica por aqui e assista aos vídeos no Facebook e assista aos vídeos no Facebook. O Antenados fica por aqui e assista aos vídeos no Facebook 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 e assista aos